e fala aí galera boa noite um abraço seja bem-vindo aí nosso canal de vídeo hoje por aqui um radinho pequenino enviado pelo seu Alex Lima tá bom ali de São Paulo capital vamos ver aí mandou um radinho para nós fazer aquelas modificações que a gente faz aqui hoje hoje eu vou receber até um áudio ali do Miguel um abraço aí Miguel Miguel Pierre Casca Neto né fiz vários rádios dele aí hoje ele mandou um áudio para mim né depois você comenta aí Miguel para mim não passar como mentiroso né não pessoal acha que a gente tá contando mentira querendo crescer aí tá bom ele falou que ele ligou um radinho pequeno ali os cara falou que ele tá com rádio grande né que os rádio conhece os cara lá que ele faz parte no grupo lá conhece o áudio do rádio grande sinal do rádio grande aí falou não tinha que fazer um vídeo para eles aqui ó para eles verem que eu tava com um rádio pequeno galera duvidou e eu tive que provar é isso aí e aqui não mais diferente qualquer um a gente vai fazer o mesmo serviço ó o rádio já tem um TTT da Megapart e é melhor que o TTT original eu acho aqui ó e aqui a gente tem o famoso TX4 que é o radinho que me deu muita raiva no início né e hoje ele é o o que deu muito trabalho virar o queridinho da bancada é mole o que deu um amp aí no canal vamos dizer assim né o mérito é todo para esses radinho pequeno aqui entendeu que o pessoal gosta de entrar aí e ver apesar de ser um vídeo o que deu um vídeo são sempre assim repetido as mesmas coisas ali né mas a gente não pode deixar de nunca né de mostrar as raízes de onde a gente veio quem que fez a gente crescer né e quem levou o nome adiante é lógico que maioria dos méritos né vou guardar para mim porque cara o que eu sou o que eu fiz com um radinho desses aqui quando eu peguei para para vender eu tive que devolver dinheiro para cliente eu tinha acessório na época tive que devolver dinheiro para cliente o cliente bravo para querendo bater em mim o rádio não presta eu comprei de novo viu pessoal não é coisa mexida não não presta vai falar com os outros aí ninguém entende nada não sei o que tem tinha que devolver dinheiro outro pegou o teu rádio e tal entendeu aí foi quase aquela situação de apanhar sabe de de eu falei e hoje tá aí ó me dando lucro né quem fez eu muito passar raiva hoje dá lucro né vou colocar aqui a caixinha mostrando aqui né que o rádio original tá vendo tem sinal tudo mas não tem recepção só tem recepção através do ptp porque se fecha com alto rx do 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 ptp né o pino é bacana e lá ó e aí e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí a alô alô a modulação até boa não tá ruim não lá alô 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 olha chega da 11 watts de pico e portadora constante dele e deixando estabilizar 2 watts e meio maioria deles chegou aqui com batinho e pouco alô alô olá a recepção dele tá boa também é mas não é isso vamos destrinchar vamos começar vamos fazer o que tem para fazer aqui que ele tá bom a gente pode fazer ficar melhor que isso olha rapaz tá lacradinho adoro arrebentar um lá e aí 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 eu não sei se foi feito manutenção se o cara comprou em 2023 foi esse ano que a gente estamos né agora vem o 2020 vai para o quer dizer 2024 a estação de sola está desligado ali não sei porque ela se eu tô trabalhando para que ela tem que tem que entrar de férias louca bebeu Já vi aqui o alto-falantim Não é original, tá? É um alto-falantim com imã Entendeu? Capacitor Já pra cima E além de tudo ele já colocou um capacitor Velho, estufado Mas tem o capacitor Errado Já sofreu aí algum corpo Alguma coisa do tipo Esse fiozinho aqui já foi Erradinho Como se diz Já passou por manutenção Espera aí que já estou mostrando pra vocês Deixa eu acabar de abrir ele aqui Já mostro pra vocês Já tem um monte de gambiarra aqui em cima Pai do céu É por isso que eu já estou dando potência a mais ali As coisas já estão Um monte de De cobre aí Trilho de aranha Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Vocês vão falar assim Ah, eu já estou mentindo Esse aqui é original Esse aqui não é não Tá vendo? E esse aqui também não é não O capacitor foi colocado O capacitorzinho foi colocado Esse resistor não faço nem ideia Por que colocaram ele aqui Aqui ó A gente vê que o rádio já sofreu curto Tá E aqui a gente vê que não tem a blindagem Bacana Vamos ver Esperamos que O transistor seja e é Graças a Deus original Tá É 2078 Tá ali ó Tá bom Original Aqui que eu falei pra vocês né Um capacitor de Nossa, pra começar aqui é 1000 1000 por 16 E aqui é da entrada É o filtro de linha né Colocaram 470 Que já tem Estufou Em cima ali ó Dá pra ver né Estufou em cima Por que Não Esse mínimo De unidade de parades Tá São 1000 Não 470 Vamos ver Fão fé Fão fé meu fé O que a gente arruma aqui Nesse toy E fé que o cara arrumou aqui ó Se tá certo Se não tá O que que acontece Hum Aqui Vem um fiozinho vermelho Não entendi É um fio preto né O fio do aterramento Tá indo ali Tá vendo Não entendi o por que Que esse fio tá indo Descendo Que o fio terra Vem aqui Tá vendo ó Descer menos Descer mais Tá Tá lá do outro lado Não entendi o propósito Disso aí Apesar que dá na mesma Mas Não vem assim De frábica E é pra deixar Estreio original De frábica Ainda vai muito Mas vamos lá Deixa ele original Pra depois começar A fazer as manutenções Aí ó Tiraram os capacitores Os capacitores O SMD Colocaram Capacitores Cerâmicos Esse resistor Estou encanado Com esse resistor Por que esse resistor Tá aqui No É Estranho né Estranho Bora mexer Por que não importa aí Vamos mostrar aí Os amarelados Da vida Alguns Cobritinho Vamos deixar Esse aqui certinho Apesar que ele não tá ruim Viu gente Também viu Dentro do isso Falar também que ele tá ruim Tá com umas gambiarra aqui Mas não tá ruim Mas tá funcionando Até que uma potência acima Do normal Tá modulando bacana Tá Mas só que ainda A gente pode melhorar Muito mais Bom 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 Galera Tá aí ó Terminado o serviço Aqui do nosso amigo Alex Deixa eu tirar Esse cabinho aqui da frente Pra não atrapalhar Acredito que eu não Tá aí ó Todas As coisas que foi retirada Substituída Vou tá mostrando pra vocês Tá Inclusive Esse capacitor aqui Tava alterado Por causa do imã Do alto-falante Tá Então aqui Nós colocamos uma tampinha original Com o imã original Porque se não pega em cima Da cabeça do capacitor Aqui Tá Plaquinha de bip Instalada Aqui Não modificou quase em nada Tá bom E em cima aqui Em si Nós fez o nosso serviço Beleza Tiramos toda aquela Parafernada Aquela papagaiada Que tava aí Aqui no cabo Também Que tava emendado Coloquei já Um terminalzinho De encaixe Aqui lá Ele pode tirar Esse aqui Tirar Remover o radinho Assim que quiser Beleza Então vamos lá Acredite vocês Ou não Deixa eu colocar o radinho Aqui em cima Senão eu não consigo fazer Um vídeo Com a mão no rádio E eu tô segurando o celular Que compliquei Seus Vamos lá Aí ó Já soltou Dali do Ai Meu pai Deixa eu Ajeitar Aqui Voltando aqui Já ligadinho A rádio agora Recebe sem o PTT Correto Vamos tá Colocando o PTT Agora Aí vamos tá Mostrando como é Que ficou O rádio Ai caramba Encaixa Olha o bip Dá uma olhada Somente portador Agora Só portador Pode ver que não tem Áudio Só portador É de 6 watts E se eu falar Olá Alô Alô Vocês acreditam Tá aí ó Oi Oi Alô Olá Olá Se liga Alô 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 É coisa de louco Vamos trocar Vamos trocar de bip Vamos trocar de bip Você ter alguém E ter alguém aí pra fora Esse horário Câmbio 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 Não adianta né Esse horário Aqui nessas BR O pessoal já para ali Pra dormir Boa Bom Tá mostrando aqui né Serviço ali do Tá aí ó Feito A blindagem Telefone Não tá muito Querendo me ajudar Hoje não hein Meu pai de céu Cadê a GoPro Ó Vamos ver Aí Bom Enfim Terminado o serviço Tá Tiramos o alto-falante Que tava com defeito Colocamos Terminal Todo o serviço Mais placa de bip Mais O resultado né Não precisa nem falar Contra Fátios Não há argumentos E vamos que vamos Câmbio Câmbio E é isso aí Valeu galera Um abraço Tchau tchau Fui